E aí, tudo certo com você? Chegamos a terça-feira, hoje é dia 24 de outubro de 2023, no análise de notícias internacionais de hoje, Disney vai aumentar os preços dos ingressos de seus principais parques. É a notícia desta terça e eu te conto a partir de agora. A Walt Disney informou que vai aumentar os preços de alguns ingressos dos parques temáticos Disneyland na Califórnia e Walt Disney World na Flórida. Há algumas semanas, a grande empresa do entretenimento revelou um plano de gastos pesado para os seus parques. A empresa aumentou os preços do Parque da Califórnia em até 8,9%. O preço por ingresso em dias movimentados, como feriados, aumentou oito vírgula quatro por cento, chegando a cento e noventa e quatro dólares ou algo em torno de novecentos e oitenta reais. Já os preços dos passes anuais do Walt Disney World em Holando terão aumentos de até dez por cento, com o Incred Pass sendo vendido agora por nada mais, nada menos que mil quatrocentos e quarenta e nove dólares ou algo em torno de sete mil e trezentos reais. Um aumento de cinquenta dólares ou algo em torno de duzentos e cinquenta reais. Os negócios de parques da Disney registraram uma forte recuperação após a pandemia, mas o número de visitantes domésticos tem diminuído recentemente, uma vez que o alto custo de vida nos Estados Unidos tem levado as pessoas a evitarem gastos com parques temáticos. No início de outubro, a Disney disse que vai oferecer descontos nos preços dos ingressos para crianças em seus parques temáticos por um período limitado, buscando estimular o tráfego. As tentativas de aumentar a receita surgem depois que a Disney revelou um plano de gastos de sessenta bilhões de dólares em parques e cruzeiros nos próximos dez anos. O projeto surgiu em meio a reservas de caixa cada vez menores da empresa, o que preocupou alguns analistas de Wall Street com o seu longo caminho até gerar retorno. As alterações de preço entram em vigor imediatamente, disse a Disney, em um comunicado. A empresa não está aumentando os preços dos passes diários na Flórida e também está mantendo o mesmo preço de seus ingressos mais baratos na Disneyland de cento e quatro dólares, que não muda há quatro anos. Bom, o que a reportagem não traz é que além do aumento do custo de vida nos Estados Unidos, nós também temos o nítido posicionamento progressista da Disney, que está fazendo com que muitos desistam, infelizmente, de procurar os parques, de assinar a sua TV, o canal, o streaming por assinatura. Veja, nós não podemos fugir desse assunto. É certo que o mundo cada vez mais vai cobrar o posicionamento, em especial daqueles que lideram os seus segmentos. como você pensa? De que maneira que você pensa? Existe um viés ideológico em seus filmes, em suas produções, em suas atrações? A gente não pode deixar de notar esse ponto, porque ao longo dos últimos tempos, inclusive na briga com Rondessantes, a gente percebe que quem encolheu nessa briga, embora seja uma gigante, foi a própria Disney. E se a Disney encolheu diante das brigas com Rondessantes, ao meu ver, é porque entendeu que estava prestes a perder uma briga. Isso não era nada bom para a companhia. Quem é que frequenta os parques da Disney? São crianças. Crianças que nascem a partir da União D? E aí vai lutar contra isso? Vai se opor? Vai pensar de uma maneira diferente? Então, existe, eu acho que muita coisa, além de uma mera decisão de subir os preços das entradas em seus parques. Aliás, a gente sabe que, nesse ponto, o subir o preço significa tentar equacionar problemas de caixa. Fica a dúvida. Bom, vamos com a dica de hoje de Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. E aí, Daniel, hoje vai te contar qual é a diferença de você contratar uma consultoria ou um profissional na hora de buscar a sua entrada legal nos Estados Unidos. E a dica de quem entende. No análise eu volto amanhã. Até lá.